Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o cantor Devin Novaes foi preso na última noite Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada que eu posto aqui Lembrando a vocês que mais cedo eu trouxe o vídeo falando sobre Zé Vaqueiro Caso você não vinha esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card E também vou deixar no final deste pra você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está bastante interessante Pois é rapaziada, saiu algumas notas em alguns sites que o cantor sergipano Devin Novaes foi preso Onde segundo informações ele estava participando de uma festa clandestina com aglomerações E a polícia foi chamada e conduziu eles e alguns de seus amigos até a delegacia Eu vou ler aqui um pouco da reportagem para vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto O cantor sergipano de Arrocha, Devin Novaes, foi preso na madrugada desta sexta-feira a quatro De acordo com o secretário de segurança pública SSP Sergipe, o cantor estava envolvido Em uma ocorrência de descumprimento ao decreto governamental e perturbação de sossego A prisão aconteceu por resistência dos envolvidos à ordem policial A SSP informa que a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de descumprimento Ao decreto governamental e perturbação do sossego E ao chegar ao local os militares constaram denúncia e verificaram o uso de bebidas alcoólicas e som de mala de carro No local além do cantor estavam três amigos de Devinho De acordo com a SSP, os militares tentaram dialogar mas houve resistência dos envolvidos Inclusive um deles, segundo a SSP, se exaltou e partiu para enfrentamento à ação policial Os policiais informaram que foi necessário a ampliação de forças e um disparo de munição não letal Um dos envolvidos foi mobilizado e conduzido para atendimento médico no hospital de urgência de Sergipe Os demais, inclusive o cantor, foram levados para a delegacia De acordo com a SSP, Sergipe Devinho Novaes assinou um termo circunstanciando e foi liberado Em nota, a assessoria de imprensa do cantor informou que o artista foi convidado para uma reunião de pequeno grupo Para comemorar o aniversário de um amigo perto de casa, no bairro Aruana No local estava cerca de 20 pessoas e ele logo foi surpreendido com a chegada da polícia Que foi fiscalizar o local e interromper a festa Ainda segundo a nota, Devinho Novaes respeitou e colaborou com o trabalho da polícia militar Assinou a advertência e se comprometeu em não participar de eventos O cantor já está em casa desde o início da madrugada e pede desculpas ao público pelo ocorrido Como artista, tem a responsabilidade de seguir os decretos governamentais e incentivar seus fãs Pois é rapaziada, como vocês viram aí na nota, o cantor foi preso e Devinho Novaes assinou um termo lá De que não vai mais participar de nenhum tipo de festa clandestina em aglomeração em si Mas aí rapaziada, o que vocês acham desse assunto? Deixe aqui nos comentários, pôs o seu comentário, ele é muito importante Bom gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui Eu espero vocês no próximo, tamo junto